Já sei o que que eu vou fazer, ó Ilha de patinação do gelo, hein Todo mundo bota gelo nessa porra, hein Essa daqui é mais difícil de andar do que aquela lá que você demonstrou, né É Fecha com parede aí, mano Olha, tudo bem aqui? Ai, merda Acabou? Mais um Fazer um ringue e depois dá pra fazer umas paradas Uma circuitinha mesmo Uma corrida É, mais ou menos isso A intenção é fazer o que, mano? Fazer as paredes Só que faz as paredes, tipo, aqui assim, ó Acho que seria bom Bota isso daqui, ó, tá ligado? Pra galera ficar batendo Quero ver como é que a gente vai pegar esses baús, véi Vai ser muito troll, mano Ah, mano, que sujefoda Ó, ah, seus baunetas é um troll, mano Calma aí, quem que fez dois baús? É só um, porra Tira lá quem fez o outro É um de cada Ó, faz assim É isso, porra Tá funcionando Ó, quem vai pegar o meu baú? Não sei Não sei nem onde tá, porra O baú do vinho é o do cantinho lá Tá, eu vou pegar o do Danilo ali O Danilo pega o do Hiro O Hiro pega o meu Beleza Caralho Caralho? Porra, fizeram um baú gode aqui, mano Viu, tem que ter colocado escudo Ah, é, pode crer, mano Ó o Hiro O Hiro já tô doidão, já Tem que configurar os bagulho assim pra não perder, pra não dropar Mas a gente foi meio burro A gente devia ter colocado parede de aço, mano Pra demorar pra quebrar Porque eu acho que se a gente começar a dar tiro e errar o tiro Vai quebrar mais rápido, não vai não? Não é pra abrir, japonês, filha da puta Vocês acham que tá muito grande? Diminui o tamanho dele ou assim tá de boa? Tá, tá bom sim Nome da... é, digite o título da ilha É, o pessoal vai lá e adiciona a ilha lá na linha de a criativa Eles adicionam as suas... Inserir a descrição da ilha A ilha mais louca das ilhas já criadas em todas as ilhas Aperta o R Ele vai girando Eu tive uma ideia Meu Deus, filha da puta É agora, meu parceiro Espero que eu não tenha... aí, ó Agora sim, hein Salvou? Aí, porra Eu caí fora, porra E não dá pra quebrar O pessoal que conseguiu entrar Eu só construí Eu só construí Pra descongelar meu pé Vou deixar o Jeff pegar o baúzinho dele Vai lá, Jeff Isso é muito bom, mano Oh, o baú desgraçado que fizeram aqui Isso é horrível, desgraçado Que? Morri Mano, eu tinha que fazer mais fechado Pra nego... tem que bater na parada, tá ligado? Aí é cada hora, velho Tá muito grande, daí nego não bate na parada Tem que bater na parada, mano Tem que bater na parada pra ficar doidão, mano Valeu, Cicha, minha pata Deixa de novo na próxima Caralho, você me falou, velho Ah, Danilo, sai do meu time, cara Você que configurou o bagulho, pô Ah, ganhei Matei em nove O Heiro matou sete, a Cynthia matou seis O Jeff matou um Ai, que doideira Vem, moleque Tá sem bala Filha da puta Isso aqui tá muito trauma Botaram um balde ponta-cabeça Mano, eu não consigo pegar arma Pudeu, velho Eu não consigo pegar arma, mano Matei um pato Ah, não, tá apelando Ele pegou arma giratória com bala infinita Moleque, é a única arma que eu consegui pegar, cara Eu não consigo pegar meu baú, mano Ai, que medo Fui eu Eu quero matar sargento Matei sargento É isso que eu queria Vem cá, sargento Vem atrás de mim aqui, sargento Eu peguei o melhor baú, velho Eu peguei o melhor baú Eu peguei o melhor baú, mano Eu peguei o melhor baú, velho Eu peguei o melhor baú, mano Caralho, ficou muito bom isso, velho Vai tomar no cu, mano Ficou muito bom, velho Caralho, mano Pô, na moral Ficou muito bom, velho Vai tomar no cu, mano Muito lixo Caralho, isso tá muito bom, véi Mano, tá da hora com mó galera ainda, véi Tá muito top, véi Na moral, mano Caralho Que isso, mano? É tu, Danilão, seu filho da puta Ah, Danilão Ah, seu rato safado Tá me matando então, né peranha Que que entrou ali, véi Que que é esse chapéuzinho aí? É o Hiro? Desgraçado Hiro, chapéuzinho, é Safado É muito lixo, olha aqui Caralho, isso que eu bombei aqui, mano Isso sim, já botou pra morte Caralho Danilão Danilão Olha o filho da puta, cara Tá acabando com a minha felicidade Sai daqui, Danilão Tô focando só um vida agora Sai daqui, cara Me deixa, mano Ah, piranha Ah, acabou Caralho, matei demais Mano, matei dez, véi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh, Jeff O que que aconteceu? Você não matou nada aí, mano Oh, louco Que o Jeff não entrou Entrou sim, mano Não? Será? Ah, tá Entendi, zoei ele, né Caralho, cuzão, mano Vambora Meu nego cai tudo do lado de fora, mano Ai, caralho Eu não consegui pegar a minha arma Ah, eu não consegui pegar a arma, mano Ah, me fodi, mano Ah, me fodi Ah, filha da puta Tu roubou, hein Tu roubou, hein Tu roubou, hein Porque eu roubei É, você pulou de apoio Caiu na minha frente Ah, safada Ei, ladroa Ah, se fodi Ai, ai, ai Morri Mata, mata, mata Morri Vem, seu padre Ah, não Toma essa cintinha Delícia Toma, gostosa Tomou uma aqui agora Que isso Ah, puto senhor Ai, cara, tu riu Que que é o É o Micael Micael, né Caralho, velho Tá matadorzinho Vai, cintiapaco Ah, por que que eu não consegui matar ele Você acertou a bala, mas é que eu não morri, velho Com toda a minha vida Caralho, velho Caralho, matei onze, hein, pai Pega a nós lá, hein Vambora, moleque Caralho Eita Ah, não Ah, bosta Deixei a arma lá do baú, velho Nossa, que lag Olha o lag Nossa senhora Alô, lag Eita, porra Alô, Fortnite Ah, tá mó lagado essa merda Porra, Fortnite Não fode, mano Nossa Tomei mesmo What? Caralho, entendo Que isso, hein Vai, filha da puta Fica com essa arminha aí de merda Vai Vai Fica com essa arminha de merda aí, Danilo É, agora é de merda, né É Macho é de merda Seu lixo Vem, pode vir Pode vir Ai, morri Morri na trap do... Morri, vou morrer Arma, 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 arma Preciso de arma Vai, Danilão Finalmente uma arma Toma Ai, merda Vai Vai Seu otário Ai, eu ia falar Vai, seu otário Vai, seu otário Danilão Tá com a arma Maior pelando do jogo Tá chorando, pato Não, você só matou Eu porque os cara Tinha derretado da bala Ah, para Tem choro Toma Caralho, agora tá foda Esse bagulho, hein Agora ficou zica, mano Gotado, velho Mas o Danilo continua meu pato Danilo, pato Eu caí Ah, o cara O que que é esse filho da puta Que pegou banido essa puta Ah, mano Ah, o cara lá de cima Lá enchendo o sa... Não, 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 não Por isso que não dá para abrir Para todo mundo jogar, mano Sempre tem um otário, mano Na moral, mano Sempre tem um otário, velho Sempre, mano É incrível É o Dex Por isso que eu não abro, mano Não vou Não vai jogar mais também, mano É muito otário, velho Caralho, mano Mano Sempre tem que ter um otário, velho É foda, mano Na moral Crema de qualquer outra live Que é do Dex, mano Vai Vem cá Furtado Desgraçado Vem, Vini Vai pegar por trás não, Vini Vai logo, mano Por que fica assim enquanto você cai? Não sei Fica bugado Vai, filho, seu merda Caralho, olha a Cynthia com ela Vem em cima de mim Calma, trouxa Vai, vem em cima de mim aqui, Cynthia Vem Vem cá, furtadinho Vem Olha, o que aconteceu? Caiu, pô Boa, vou te falar, mano Fortnite tá osso, velho Olha aí Ah, se eu for fazer um bagulho assim que se pingue assim, nem joga o Fortnite, nem pai, mano Ai Que isso? Ah, os caras não... eu não consigo atirar ninguém, velho Caralho, morri Morreu como? Ué, exatamente, mano Com esse lag do caramba eu ainda morri, mano Ai, meu filho Ai, furtado Sorte de chuva que eu errei Ai, ai Pulei pra fora, merda Tá fugindo no pé, não consigo sumir Eu não consigo sumir Eu não consigo sumir Ah, mano Eu não tenho 12 nem SMG, velho Só tô com uma deagle e uma fama Não consigo abrir baú Vai, rira, seu merda Quero a Cynthia, quero a Cynthia, quero a Cynthia Curtadinho Ah, acabou Caralho, agora deu mó galera, mano Aí, ó Olha a Cynthia, matou geral Caralho, era a Cynthia Ah, eu vou atacar com... 16 kills, velho Que isso, hein O Degg só tá com 12 kills esse merda Porque ele ficou lá em cima matando lixo Vagabundo Agora, fora Ah, merda Eu não consegui pegar a arma Ah Ah, eu não consegui pegar a arma Socorro Vou morrer Vou pegar esse aqui Ah, eu consegui pegar bem Bem, bem, merda Ah, peguei sniper, mano Vai tomar num... Masei Masei Ah, acabou Vai, Degg, seu otário Caralho, eu não consigo pegar uma arma decente, mano Eu tô de pistola nessa bosta Ai, porra Ah, mano, caí na treba de novo Que merda Caraca Parece que alguém tá voando e atirando Tá voando, ué Agora sim, agora eu tô no jogo, porra Desgraça Caralho Caralho Eu não sei nem mais o que que tem aqui, mano Tem tanta gente no bagulho Caralho, velho É muita gente, velho Matei o hero Trouxo Caraca Caralho, juntando o Dex ali, mano Caralho 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 a riru nem por ele me deixou que matar pra cê morrer, pra outro cara a rira sacanagem sair, mano valeu, ai, ai, ai caralho aí do quanto que matou agora Zero, dois, depois três, agora quatro, cara Só bater o recorde nesse moleque Joga muito